Gente, há várias opções de transporte aqui em Paris. Você pode pegar um ônibus, metrô, trem, táxi, Uber. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como comprar o ticket do transporte público naquelas máquinas novas que colocaram nas estações de metrô. É super fácil, eu vou mostrar o passo a passo. Porque pode acontecer de você chegar em uma estação de metrô e a bilheteria estar fechada. Aí você vai ter que comprar nessas máquinas. É super simples e eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar como comprar com o cartão de crédito, tá? A máquina é super simples, fácil, tem vários idiomas, né? Você escolhe aqui, seleciona o idioma que você quer. No caso aqui, espanhol. Aperta o botão verde. Aí já muda o idioma. Aí você aperta novamente para comprar os bilhetes. Aperta o botão verde de novo. Aí você opta qual a quantidade, né, de bilhetes que você quer. No caso, tem as opções até 20, né? Eu vou colocar aqui 10, que dá 14,90. Você seleciona o botão verde. Aí você dá Enter novamente, que é validar, né? Você seleciona o botão verde. Agora você insere o cartão. Você vai colocar o cartão nessa parte aqui, à direita, né? Vai aparecer o valor do que você está comprando, no caso aqui, 14,90 euros. Você digita a senha, aperta o botão verde. Espera um pouquinho, remove o cartão. Aí vai te perguntar se você quer ou não o recibo. Você coloca sim ou não, no caso aqui sim. Aperta o verde. Aqui embaixo, na parte direita, embaixo da máquina, vão sair os bilhetes. No caso aqui, 10. 10 tickets. Confere direitinho, que às vezes sai um depois. Aí, ó. Saiu mais um. São 10 tickets. É muito fácil, gente. Você opta pelo idioma que você quer. E é super fácil usar essa maquininha nova. Gente, eu vou deixar uma última dica para vocês. Na hora que vocês forem comprar os bilhetes, não vale a pena comprar picado. Por exemplo, eu vou comprar 4, amanhã eu compro mais 4, depois eu compro mais 2. Não vale a pena. Porque quando você compra abaixo de 10 tickets, vocês pagam a tarifa cheia do bilhete. Acima de 10, por exemplo, se você chega lá e compra 10 unidades, ou na bilheteria, ou na máquina, vocês vão pagar com desconto. Se vocês comprarem, por exemplo, 20, tem mais desconto ainda. Então, assim, não vale a pena comprar o ticket picado. De 2 em 2, ou 4 em 4. Acima de 10, tem um bom desconto. E 20, tem mais desconto ainda. Tá bom? E 20, tem mais desconto ainda. E 20, tem mais desconto ainda. Obrigado.